Taxistas aqui de Curitiba, do Paraná e de outras cidades brasileiras seguiram rumo a Brasília para acompanhar no Senado a votação que pode regulamentar os aplicativos em nível nacional. E nós viemos para a rua para ouvir o que as pessoas pensam sobre o assunto. Conversamos com taxistas, motoristas de aplicativos e com usuários desses meios de transporte. Eu acho que isso tem que estar regulamentado assim como regulamentado certinho, até porque todo mundo acha isso aí que não é o correto, não é o justo a gente trabalhar, pagar os impostos e eles trabalharem e não pagarem. Trocando os imunos, a gente paga para ele trabalhar. Então, ele tem que ser reclamado, tem que ter as taxas dele. Então, as condições de ganhos a gente não pode reclamar. O que a gente tem que reclamar mais é da questão de segurança, a questão de mais respeito dos aplicativos para com os motoristas, e também a questão da nossa regulamentação, que a gente já está esperando para que saia logo e que dê tudo certo. O motorista de aplicativo defende a regulamentação? Com certeza, nós topamos a regulamentação, mas tudo tem que ser conversado, exposto dos dois lados da moeda para a gente conversar e sair uma regulamentação boa para todo mundo. Nós achamos que tanto pela segurança nossa, como cliente, usuário, e a segurança do próprio motorista que está transportando o cliente. E você acha que se ficasse equivalente em questão de preço, tanto faz usar um táxi, ou um carro do aplicativo para você, qual seria o teu critério de escolha? Olha, até hoje eu não tive nem uma reclamação de Uber, foi muito bem atendida por Uber, sempre chegaram no horário previsto, sempre pegaram as rotas mais indicadas ali pelo aplicativo, e eu acho que o que vale mais é a qualidade, com certeza. Tem o mercado para todo mundo? Tem. Aí vai diferenciar o bom atendimento do transporte, qualidade do serviço, qualidade de carros e de motoristas. E aí vai diferenciar o bom atendimento do transporte, então,